Hello Daddy, Hello Mom, I'm here Cherry Ball Bom dia, ó 9h46 da manhã Último dia de viagem A gente tem tipo até 1h50 aqui Nós temos que estar no aeroporto São 9h46 Então a gente deve comer agora alguma coisinha americana, né? Hambúrguer E depois ir pro observatório Já temos aqui Nós vamos subindo as escadas Devemos ir agora pro observatório A gente vamos comer E depois disso Deve ser o almoço Tomar um banho pra ficar, sabe, limpinha E ir direto pro aeroporto Porque temos que estar lá Até 1h50 Vocês sempre estão acostumados comigo Gravando em carro No Brasil o Uber pra mim já é padrão Vim pra GH Peguei cafezinho Tá horrível essa merda Não é o mesmo cappuccino que no Brasil O cappuccino no Brasil é gostosinho É docinho Tem gostinho de canela E o cremezinho Eu odeio café Então tô com o Douglas aqui do meu lado Estou indo ver o observatório E espero que seja bonito O Uber aqui falou O Lyft falou que é uma das vistas mais bonitas aqui de Los Angeles Tchau 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 Tamo aqui já dentro do Lyft Indo pro aeroporto Nosso voo é 13h50 São 2h13 Era pra gente chegar com 2 voas de antecedência Tipo 1h50 Pra despachar a mala e tudo mais A gente tá no laço, sabe, a gente tem que chegar, logo despachar, tô com as malas aqui Espero que dê tudo certo, porque eu não quero perder seu voo Chegamos lá, eu falo pra vocês se deu certo ou não Bom, chegamos no Brasil, vocês estão me vendo de óculos, sim, eu estou usando óculos Ela não fica bonita de óculos, pessoal? Eu não acho Muito bonita, muito bonita Meu olho fica pequenininho Isso aqui é tudo olheira, chegamos, o voo foi bom no sentido do que tipo não teve conexão Então foram 11 horas, foram 11 horas Foi 11, tipo, 45, 11, 35, foram 11 horas A gente tava atrasada ainda, então, mas mesmo assim ele tava Você viu que eu dormia? Não vi, eu não tava do teu lado Mas eu tô informando aqui agora Eu dormi, veja, eu dormi na subida Eu nem senti o avião subindo Aí depois, dormi durante o avião Eu dormi direito Mas veio um cuzão do meu lado esquerdo Um cara da direita e da gente fina Chegamos no Brasil, não mostrei muita viagem Porque não tinha como que eu não fiquei na janela dessa vez E é isso Esse vlog daqui vai ser o vlog semanal Então ainda vou gravar domingo Hoje, jogo do Brasil E vou postar amanhã, hoje, no caso, segunda É isso Olá, povo bonito Olá, povo do Brasil Voltei Aqui, ó São Vou te explicar como é que foi meu dia São 11 e 13 da noite aqui no Brasil E ó quem tá aqui Cadê? Cadê? Vem cá Ô, arrombado Fica soltando peixe aqui na cama Oi, mano, oi pra gente aqui Estamos já no Brasil Deu tudo certo Tanto está aqui com a gente Nessa barrigão aqui Né? Tanto está aqui Ó E esse vai ser o vlog semanal Porque já tivemos vários vlogs durante a viagem Do tipo, o semanal virou um vlog só Pra gente não perder o timing Mas segunda-feira que vem Vai ter o vlog semanal O Diário da De Sereja Tudo direitinho E amanhã já começa eu indo fazer reunião Fazer reunião da BD Pegar viagem pro Rio Terça-feira tem uma audiência pra ir Enfim Terminar o vlog Vi hoje o jogo da Copa Vi nada Estava deixando na cama Estava muito cansada Não consegui ver Mas eu vi os lances lá polêmicos Sacanagem A galera tá falando que Era pra ter tido um pênalti E o gol anuado Enfim Vamos torcer Vai dar tudo certo Vai dar Brasil Vai dar BD também Cheguei no Brasil com essa delícia aqui na cama Dormindo comigo É isso gente Vou dar uma dormidinha Porque eu tô cansada Porque amanhã começa toda a rotina E as minhas provas estão chegando Então a gente só Pensa em chorar Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um beijo da Cherry Dá o like Que é super importante Realmente dê o like É muito importante Pra todos os seus youtubers Que vocês veem Por favor Sempre que vocês puderem dar o like Beijo da Cherry Ai meu Deus Ai meu Deus Tchau Tchau Tchau